Olha, um homem assassinou a amante em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e se matou em seguida, meu Deus do céu. Mas de novo, como é que nós vamos fazer com isso? É só uma alada matando a mulherada desse jeito? O crime foi na fazenda onde ele trabalhava. Matou a moça e tirou a própria vida, que é desgraçou a família da moça e desgraçou a família dele também. Vamos lá, mais uma, né? Vamos lá pra você ver a quantidade, é uma coisa impressionante. O Brasil é um dos países que mais se mata mulheres aí no mundo. Vamos lá. Uma mulher bonita, vaidosa, Viviane gostava de mostrar sua autoconfiança nas redes sociais. Empresária, dona de uma floricultura, a vida amorosa também parecia caminhar da melhor forma. Viviane estava há quase dois anos com a Aguina Hilton. Só que o Aguina Hilton, ele não tinha uma relação amorosa só com a Viviane, não. Ele era casado há 11 anos com uma mulher chamada Patrícia. Ele conheceu a Viviane no meio de uma crise que teve no casamento com Patrícia. Se separou da esposa por um período, se aproximou de Viviane e então eles começaram a namorar. Só que no meio disso tudo, ele reatou com Patrícia a esposa, mas não deixou a Viviane. Falei com Patrícia por telefone. Ela disse que sabia que Aguina Hilton e Viviane ainda estavam juntos. Eu sabia, assim, eu tinha até separado dele e aí eu tinha ido embora. Aí ele foi, me buscou, falou que não ia ter mais nada com ela, que tinha largado. Só que aí eu voltei, aí eu vi que não tinha, sabe? Aguina Hilton trabalhava como caseiro nessa fazenda, na zona rural de Uberlândia. A rotina aqui foi transformada depois do crime que aconteceu. Aguina Hilton matou a amante. A fazenda era o local de trabalho de Aguina Hilton, mas ele tinha a liberdade de trazer Viviane pra cá quando o bem entendesse. E ela gostava de vir. Quando as coisas estavam mais tranquilas na floricultura, os dois passavam o dia por aqui. Pra cometer o crime, Aguina Hilton atraiu a mulher pra esse espaço, ó. Pra esse milharal. Fora da área da propriedade onde ele trabalha. Ele trouxe a mulher pra cá e a matou com golpes de faca. Depois disso, ele chegou a ir na sede da fazenda novamente, pegou uma corda e acabou com a própria vida enforcado nessa árvore. Nós passamos a conversar lá com o proprietário da fazenda, com a esposa dele, né, em relação a essa faca suja de sangue aí. E eles comentaram que ele passou a noite fora, né, e que ele tinha um caso com uma determinada pessoa. A esposa do autor do crime diz que ele andava estranho nos últimos tempos. Uns 15 dias atrás, ele chegou em mim e falou que não estava aguentando mais porque ela estava ameaçando ele. Só que ele não entrou em detalhe comigo sobre essas ameaças. Minutos antes de cometer o crime e acabar com a própria vida, Aguina Hilton mandou esse áudio pra esposa. Se acontecer alguma coisa comigo, uma hora, Patrícia, eu quero que você cuida bem das minhas filhas. Lembra que eu quero só o bem seu e das minhas filhas. Sei que já errei muito com você, mas... Eu te peço perdão por tudo que eu já fiz com você. Viviane e Aguina Hilton faziam questão de mostrar que estavam bem. Em agosto desse ano, ela fez essa postagem, comemorando um ano e sete meses de namoro. Em agosto desse ano, você estava com ele ou vocês estavam separados? Nós estávamos juntos.